Isabel! Isabel é que está na nota de 50, e não o croquete! O senhor tem certeza? No duro mesmo? De onde essas notas vieram? Do pessoal do apartamento nobre. Apartamento nobre, hein? É esse o homem! Ah, essa é boa. Uma fotografia de Isabel numa nota de 50. Preciso decorar isso. Fotografia de Isabel, fotografia de Isabel...